Fala pessoal, bem vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva e agora o nosso tema é como essa pessoa vai agir nos próximos dias? Como essa pessoa vai agir nos próximos dias, pessoal, traz energia dessa pessoa para cá e vamos descobrir juntinhos como essa pessoa vai agir nos próximos dias em relação a você, né? Claro, né pessoal? Lembrando a vocês, consultas particulares WhatsApp 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer magia, qualquer feitiço e especialidade na área amorosa. Fazemos unificações de casais, pessoal. Você é aquela pessoinha que você gosta, é, fazemos unificações de casais. Bom, como essa pessoa vai agir em relação a vocês? Todo mundo tá curioso aí, pessoal? Eu tô, você está? Traz energia dessa pessoa para cá. Vamos descobrir aqui. Montinho 1, montinho 2 e o montinho 3. Bom, deixa o seu like, se inscreva no canal, né pessoal? O vídeo tem quase 10 mil visualizações e na hora tem uns 500 likes, 600 likes, mil likes apenas. Vamos dar like aí no vídeo. O canal crescendo, quem ganha são vocês, tá bom? As três opções estão feitas. Pra você que não conseguiu escolher ainda, dá pausa no vídeo. Eu vou dar continuidade porque aqui, ó, o canal é rápido, gente. A mensagem aqui é direta, sem enrolação. Pra você que escolheu a opção número 1, a pedrinha azul. Como essa pessoa vai agir nos próximos dias? Recado do universo. Vale a pena esperar. O tempo divino está agindo em sua vida amorosa. Olha isso. A pessoa, gente, se é a pessoa que você gosta, que eu acredito que seja, a espiritualidade está agindo, tá? Está agindo e vamos ver como essa pessoa vai agir. Você vai ser beneficiada porque a espiritualidade está fazendo o que você pediu aí. Tem gente que não tem paciência pra esperar, né? Bom, como essa pessoa vai agir nos próximos dias em relação a você? Olha, essa pessoa realmente é uma pessoa que está em conflito com ela mesma, tá? Está distante de você, se distanciou, mas ela está com o coração apertado, tá? Vejo que ela tem medo e está com um bloqueio do passado. Está se sentindo triste e sem saída. Ou seja, gente, eu vejo que essa pessoa está num momento de reflexão. Em relação a você como ela vai agir, ela está agindo com reflexão. Ela está pensando em tudo que vocês passaram, o que pode ter feito vocês se separarem, tá? E vejo que essa pessoa, assim que ela sair dessa reflexão, a forma que ela vai agir é te mandar uma notícia, te mandar uma mensagem. Vai querer te encontrar, vai querer sim uma reconciliação, vai querer uma reaproximação. Por quê? Porque eu vejo que essa pessoa está com energia para renovar as coisas. E vejo que ela vai querer ter alegrias e esperanças com você, desse relacionamento poder fluir. Ela só está se fazer, ela só está fazendo uma reflexão da vida dela. Ela está fazendo um autoconhecimento, está buscando clareza para saber como agir. Ela vai te ofertar uma estabilidade, vai vir uma grande mudança inesperada na vida de vocês aí, tá? Vai dar um reviravolta. Se você está separado ou separado, vai ter um reviravolta maravilhoso na sua vida. E a paixão aqui vai realmente ser a que vai mandar nesse relacionamento, tá? Vejo aqui que essa pessoa, depois que sair desse momento de reflexão, ela vem com tudo para cima de você, tá? É assim que ela vai agir. Aqui eu posso te falar também que ela vai achar a clareza que ela tanto quer. Aí ela vai querer um reinício com você, mas com mais clareza, com mais verdade, com a visão diferente de antes, tá bom? Vejo vitórias para quem escolheu a opção número 1. Aqui eu falo para você, essa pessoa tem medo de te perder, por isso que ela realmente está em conflito, por isso que ela está um pouco distante de você, porque ela vai precisar sim tomar uma decisão, por isso que ela está querendo agir com verdade, tá? E ela tem muito medo de te perder. Mas logo, logo ela vai querer ir para as coisas e vai agir. Não se preocupa. Essa pessoa vai agir dessa forma, tá gente? Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos qualquer trabalho, qualquer feitiço. Em especialidade na área amorosa, tá pessoal? Opção 2, a pedrinha marrom. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 2, gente, vamos ver aqui como essa pessoa vai agir em relação a você. Amor verdadeiro. Este é o romance de uma vida. Olha isso. Essa pessoa vai agir com amor, gente. Vai agir com amor em relação a você. Parabéns quem escolheu a opção número 2, hein? Minhas macumbeiras, meus macumbeiros de plantão aí. O canal é da Coruja. O canal Enigma do Oriente é o canal que você deve se inscrever agora. Você é novo no canal? É nova? Está assistindo pela primeira vez? Dá o seu like aí. Se inscreva no canal. Como essa pessoa vai agir? Já falou que vai agir com amor. Por que vai agir com amor? Porque essa pessoa quer ter felicidade ao seu lado. É ela que está esperando uma notícia de você. Ela quer uma reconciliação. Só que é uma pessoa um pouco orgulhosa. Não sabe como agir. Mas ela vai agir. Porque eu vejo aqui um novo início entre vocês aí. Eu vejo a paixão falando mais alto. Eu vejo o desejo sexual pulsando. E essa pessoa, sim, vai ter sucesso ao seu lado. As paixões vão despertar cada vez mais. A paixão que ela sente por você só vai aumentar. Não tem como. Está separado? Vai ter uma grande virada aí. E você realmente vai ficar com essa pessoa. Tá? Vejo aqui, gente. Presta atenção no que eu vou falar. Vejo que vai haver um recomeço. Tá? Momento da colheita. Para você e essa pessoa. Pode esperar que essa pessoa retorna para a tua vida. E retorna querendo conquistar você de uma forma real. Querendo te dar uma estabilidade. Trazendo uma harmonia entre o casal. Uma harmonia entre vocês. Tá? Vai, sim, valer a pena. Vejo que essa pessoa vai se jogar no teu caminho e vai nem pensar muito. Porque o emocional dela por você é muito forte. Tem sentimento aqui. Tá bom? Vejo ela fazendo mais estabilidade. Já traçando planos para vocês viverem momentos felizes. Para muitas pessoas aqui vai ter algum convite. Tá? Essa pessoa vai fazer algum convite para você agora no final do ano. É, gente. Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos, fazemos com o que é magia, com o que é feitiço. Especialidade na área amorosa, tá? Deixe o seu like no canal. Compartilhe esse vídeo e se inscreva. Promoção, gente. Para quem não pode pagar uma consulta completa. Respondo cinco perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, a pedrinha branca. Como essa pessoa vai agir nos próximos dias com você. Conhecendo-se. À medida que você revela o seu eu mais íntimo, um ao outro, o seu vínculo se aprofunda. Olha isso. À medida que você vai se abrindo para essa pessoa, você começa a ter um vínculo maior com ela. Entendeu? É assim que funciona. Ela está pensando, ela vai agir dessa maneira com você. Ela vai se abrir mais para ela poder realmente se aproximar mais ainda de você, tá? Esse é o desejo dela. É, gente. É isso aí. Você entendeu? Essa pessoa vai se doar mais para você para poder realmente receber mais também. Essa pessoa tem muito apego por você. Ela vai agir dessa forma. O apego que ela tem vai fazer ela se reaproximar de você. Ela vai te mandar uma notícia, uma mensagem, como quem não quer nada, para poder se aproximar. Ou ela vai te contar que está passando por algum momento difícil para você poder acolher ela. Aí, vocês vão ter a oportunidade de conversar. Aí, o recomeço vai ficar mais perto. Porque existe amor entre vocês. Vejo essa pessoa querendo celebrar com você momentos bons, tá? E vejo que essa pessoa tem sentimentos por você, tá? E ela vai criar uma nova oportunidade... Desculpa, a voz falhou. Ela vai criar uma nova oportunidade na sua vida. Aqui, para a maioria das pessoas, é um reinício. É uma nova oportunidade para esse amor fluir de vez, tá? Um relacionamento sério. Essa pessoa vai te propor. Pode voltar no comentário e falar depois, tá? Vejo aqui que o relacionamento desigual não vai mais existir. Aqui, essa pessoa vai te mandar uma notícia que você vai gostar muito. Tem muita química. Ela não demonstrava sentimentos, mas vai voltar a demonstrar. Ou vai começar a demonstrar. Momentos favoráveis vêm para a vida de vocês aí. Muito desejo. Muito amor. Essa pessoa vai se tornar mais presente na sua vida. E vai trazer possibilidade para que esse amor realmente aconteça novamente. Então, nos próximos dias, resumindo tudo, ela vai te valorizar mais. Ela vai se aproximar. Para quem nunca teve nada, ela vai te dar uma oportunidade. Para quem já teve, é uma reconciliação aqui, porque essa pessoa acordou para o amor que sente por você. Gratidão.